Música Neste Natal diferentes realidades chamam a atenção. Enquanto para alguns a data é marcada por fatura e troca de presentes, para outros este é um momento de espera da solidariedade. Uma vida bem simples, apenas com básico ou até mesmo sem ele. Realidade de muitas famílias. Aqui neste barraco, por exemplo, moram seis pessoas. Seis que vivem com menos de um salário mínimo por mês. E no Natal, nada de fartura. Olha só, nós estamos na casa da dona Maria Luziene. Ela mora aqui com seu marido e quatro filhos. Na verdade, é um barraco improvisado, a gente vê com lonas, uma telha que esquenta bastante o ambiente. É uma família feliz, apesar das dificuldades. E uma família também que conta neste Natal com a solidariedade das pessoas. Agora, neste momento, o que a senhora gostaria de ganhar? Ah, eu gostaria de ganhar uma cesta, né? Cesta básica. É. E você, Jefferson, você gosta do Natal? Gosto. Tem gente que acha bom por ganhar presente. Você? Eu? Eu gosto porque é bom o nascimento de Jesus, comemorando o aniversário de Jesus. Se não tiver presente, não tem problema, né? É. Se não tiver, fazer o quê? Já esta outra família, no mesmo bairro, é composta por 11 pessoas. 11 que vivem em um barraco de três cômodos. E mesmo com as dificuldades, o sorriso está lá, sempre na face das crianças. 11 pessoas e não fica apertadinho, não? Não. Fica, fica, né? Mas tem que ser o jeito. Já acostumaram, né? Como é que está a situação aqui, para sustentar tanta gente, né, Denise? Minha mãe pega a bolsa da família, né? Mas a bolsa da família não dá tanto para sustentar, igual a tanda de menino, né? Aí, eles trabalham, fazem uma coisinha, fazem outra. Até aí, vai vivendo a vida aí. Ninguém tem um emprego fixo, não? É só bico? Aham. Não. Só bico mesmo. E para hoje, em Natal, aqui nesta grande família, só há uma certeza. Não vai faltar pequi, fruto encontrado facilmente nesta época do ano na região. Em outras casas, o pedido neste Natal é bem conhecido por muitos brasileiros que estão desempregados. Eu queria tanto que Deus me abençoasse para que eu pudesse estar arrumando um emprego, né? Para comprar roupas para os meus filhos, calçados, inclusive um serviço. Que Deus possa estar me abençoando para que eu possa estar, no final de ano, estar todo mês com o meu salário, cuidando dos meus filhos. Seu garçonete, auxiliar de cozinha. O mais importante que eu queria despedir no Natal é um emprego. O mais importante que eu queria despedir no Natal é um emprego.